E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, eu tô de boa demais, por quê? Porque hoje a gente vai fazer um teste aqui no canal das interesseiras da XJ6 Como que vai funcionar esse vídeo? Eu vou sair daqui de casa agora e vou levar as minhas duas motos junto comigo A intenção do vídeo é a seguinte, é ver se alguma mulher vai rejeitar essa moto E se alguma mulher vai aceitar essa moto ou então se as mulheres não vão aceitar moto nenhuma No vídeo de hoje a gente vai testar se existe mulher interesseira O que você acha? Você acha que existe interesseira? Bom, vamos ver no vídeo de hoje através deste teste aqui muito louco E mano, antes da gente começar eu só queria pedir uma ajuda muito grande pra vocês Vamos colocar uma meta aqui de 200 mil likes nesse vídeo Isso mesmo, 200 mil likes pra gente trazer mais desafios aqui no canal Igual esse, então já vamos carimbar o dedo no like E quem não for inscrito, se inscreve Porque quando você se inscreve, eu sei que você realmente gostou do vídeo E eu vou trazer muito mais Então se inscreve aqui no canal, beleza? Bom, vamos ver se realmente existe mulher interesseira nesse mundo, né galera? Afinal, nos dias de hoje a coisa tá crítica Você vale o que você acelera De XJ ou de Today? Qual será que a menina vai querer andar? Bom, vamos testar Mas antes eu queria dar um aviso bem rápido aqui pra vocês Esse vídeo aqui, galera, está sendo patrocinado pela Onifutebol Eu queria apresentar pra vocês o aplicativo da Onifutebol Pra galera que adora o futebol O aplicativo da Onifutebol é o melhor aplicativo que tem atualmente Pra você ficar ligadão em tudo que acontece no mundo do futebol Olha lá, tem a aba Todas as Notícias A gente tem lá Transferências Que é o que que tá rolando entre os times Transferência do Corinthians Vai Corinthians! E aqui, ó, a gente tem aqui também os jogos Através do aplicativo você coloca o seu time favorito E fica ligadão também em tudo que tá rolando Aqui, ó, seguindo Eu tô seguindo o Corinthians Vai Corinthians! Aqui, ó, viu Corinthians? Corinthians tá lá no jogo, ó Tá rolando várias coisas, competições Aqui também tem a aba até de Natal O que que tá acontecendo? O presente de Natal da Onifutebol São grandes surpresas todos os dias Mano, que top, hein, velho? Olha, tem presente de Natal também Participa dessa promoção Você vai no primeiro link da descrição e faz o download E aqui na aba Ajustes, ó, você também consegue alterar o seu time favorito Caso você desista do Corinthians Ou então se você era palmeirense e desistiu Resolver ser corintiano É só mudar Vai lá e muda E, ó, você consegue ficar ligadão em tudo que tá acontecendo no mundo do futebol O aplicativo da Onifutebol é o melhor que tem pra esse segmento Vale muito a pena Vai lá e faz o download E, bom, galera, agora que eu já falei tudo que eu tinha pra falar aqui pra vocês Não esquece Só vamos carimbar o dedo no like e se inscrever no canal, beleza? Então, vamos pegar a Today Vamos pegar a XJ E vamos entrar em ação Oi, moça Oi Oi Tudo bom? Tudo Prazer, Mike Tudo bem? Tudo E você? Com licença, é que, tipo, eu mudei pra Londrina aqui agora, sabe? Aham E eu não conheço muita coisa aqui Você mora aqui perto? Eu moro Mora? É Você morava onde? Lá no Acre No Acre? Conhece o Acre? Não, nunca fui Nunca foi? Não Nunca nem viu? Não, já... Já ouvi falar Já ouvi falar Mas é longe, hein? O que você veio fazer aqui? Ah, então eu morava lá, sabe? Eu morava com o meu avô E ele tinha umas fazendas, assim, muito grandes lá, sabe? E aí meu avô, tipo, faleceu e eu resolvi, tipo, não ficar lá com as coisas, sabe? Eu vim pra cá Eu não conheço nada aqui em Londrina Sério? Sério, meu E o que você tá aprontando aqui? Ah, não sei Eu vim aqui de boa, ver se eu encontrava alguém pra conversar, conhecer e tal Eu entendi Esse cachorro aqueceu? Não? E aí dog, beleza? Oi cachorro Você é solteira? Eu sou, e você? Você é solteira? Não, eu sou solteira, é um... Tá difícil arrumar alguém aqui em Londrina, sabia? Eu imagino mesmo Aqui parece que, tipo, sei lá, os meninos gostam de moto Eu tenho essa moto aqui, ó Você acha massa? XJ6? Da hora Sei lá, se você tiver de bobeira Se tiver fim de dar uma volta A gente pode ir, não sei Vamos agora? Vamos, vamos Vamos Mas você tem certeza? Sei Você não me conhece muito bem, assim Mas eu sou de bem Eu sempre sou de bem Eu quero andar na sua moto Você quer andar mesmo? Tá Mas antes de andar Eu só queria ver uma coisa Pra ver se o rolê ia valer a pena, né? Queria saber se você podia me dar um beijo Daí a gente já descobriu se o rolê ia realmente valer a pena, sabe? Um beijo O que você está olhando? Você não tem marido, não, né? Oi, ó Você vai arrumar com a minha cabeça Eu sou solteira, mas você quer um beijo? Eu quero, mas que... Sei lá, né? A gente já vê se você não beija bem, não Mas depois a gente vai andar de moto É, vai Então vamos Você gosta de andar, né? Gosto Vamos, vamos, vamos Vamos Então vamos lá? Nossa, esse beijo valeu a pena Eu acho que o rolê vai ser da hora, hein? Vai ser da hora Vamos que vamos Então esse capacete aqui vai pra você Bora lá? Bora Adoro essa moto, meu A Today anda no 89 A gasolina Mas não é essa que a gente vai Tá me tirando, né? Não, essa moto eu nunca nem vi Não, eu não vou nesse negócio aqui Por quê? Porque não Hã? Porque não Não Não, relaxa Eu pensei que é essa moto Você me deu até um beijo Porque agora você vai negar a moto Vou Não, vamos aí, pô Não vou Não quero Não quero Tchau Não, vamos dar uma volta Não, não vou Vamos dar uma volta comigo Nossa, mas você é interesseiro, hein? Me beijou, ia comigo Mas só se fosse na XJ Então tchau, né? Tchau Tchau, né? Oi, moça Oi Oi Tudo bom? Tudo Prazer Prazer Desculpa, eu tô te incomodando? Não, eu tô com pressa Ah, você tá com pressa? Tranquilo Ah, desculpa É que tipo, eu mudei aqui pra Londrina, sabe? É agora E eu não conheço nada aqui Nem ninguém, meu Sei lá, se você pudesse passar seu telefone pra mim Seu nome pra gente marcar de sair Como que você chama mesmo? Giovana Giovana? Nossa, que nome bonito Giovana Eu? Eu chamo o Mike Prazer Mike O que você tava fazendo por aqui? Eu tô na casa da minha irmã Na casa da sua irmã? Aham Ah, bacana Ela mora aqui perto? Ela mora Nossa, então tipo, talvez dá certinho pra nós, né? Porque eu também moro aqui perto, sabe? Ah, não sei Você é solteira? Eu sou Solteira mesmo? Solteira Como que uma mulher bonita dessa tá solteira hoje em dia? Ah? Ah, eu confesso Você não é bonita aonde? Eu não presto Aham? Os homens não prestam Ai, ai E deixa eu te falar Você tem medo de moto? Não Não? Não, eu gosto É que tipo, sei lá Como eu tô de bobeira aqui Eu vi você passando Tipo, sei lá Se você quisesse Dar uma carona Até onde você tá indo Pra dar uma volta O que você acha? Ah, pode ser Você aceita? Sim Você aceita? Aceito Pô, vai ser um prazer te dar uma carona Mas eu te pergunto O que você achou de mim? Ah, eu gostei de você É uma pessoa legal Você me conhece Tipo, tem três minutos Qual que é a sua primeira impressão? Eu gostei de você É uma pessoa legal É O que você acha da gente se beijar Antes da gente andar na roda? Ah, não Não funciona assim Por que não funciona assim? Ah, porque não Eu não sou assim Nem te conheço Três minutos Sério? Eu sou o básico de você Não Tem que te conhecer melhor Ah, com certeza Tem que deixar rolar, né? Com certeza É, nessa parte você tem razão mesmo Acho que eu tô muito apressadinho, né? Muito ligeirinho demais, né? Tem cara, tá Mas você vai aceitar a minha carona? Aceito Sério que você vai aceitar a minha carona? A carona tá até atrasada Ah, então vai ser agora Não vai chegar lá rápido demais Ó, pega esse capacete aqui, ó Esse pedinho seu Ah, que legal Vamos? Vamos, então Então E a moto é essa aqui Essa moto aqui Por que você está rolando com ela? Porque um cara deixou estacionado aí Daí eu peguei e resolvi encostar Pra ficar mais bonito Porque eu já tô gordo E ainda vou ficar do lado da moto velha? Eu vou ficar com cima dos caros dos outros O que é que tem? Não é assim Mas tá Mas você não vai querer só por que essa moto? Vamos aí, não Você vai aceitar, Dana? Você vai aceitar, Dana? Você vai aceitar, Dana? Ah, não acredito Vamos, vamos mesmo Na verdade eu tô brincando As duas são minhas É que, tipo, olha lá Ele tá filmando lá E eu só queria ver se era interesseira mesmo, sabe? Que verdade Ô, Rafa Leva a Tuday pra ir embora depois Vamos? Agora vamos? Eu vou te dar uma carona Você é muito simpático Adoro Bom, galera Bom, galera, eu dei uma carona pra ela Levei ela até na casa dela, né, mano? Afinal, a mina era muito humilde E, tipo, mano Levei ela na casa dela, sabe? E até peguei o telefone dela, né, mano? Afinal, a mina é muito gente boa Adorei conhecer a Giovana A Giovana é a mulher humilde do rolê Hoje ela mostrou que nem todas são interesseiras E ela acabou, tipo, sendo mais de boa até do que a outra Porque a outra foi facinha Vocês viram que eu consegui um beijo assim, ó Rápido demais, mano Sorte que ela tinha chupado um trident E o beijo foi até que bacana E, bom, galera Vamos encerrando esse vídeo por aqui, então Lembrando Quem quiser comprar uma camiseta igual essa aqui, ó Ou uma blusa do canal Você vai no primeiro link da descrição Que tá lá no meu site Na verdade, no segundo Porque o primeiro é da Onifootball E, bom Vamos encerrando por aqui, então Não esquece Deixa o like, beleza? Vamos nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui